Um imóvel do governo do estado de Minas Gerais se encontra em total abandono e vem causando transtorno a moradores. O prédio do antigo PSIL, que pertence à Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG. A nossa equipe de reportagem, na tentativa de obter respostas, procurou a prefeitura, que deu o seguinte parecer a respeito. O imóvel do antigo PSIL, que realmente foi utilizado pela prefeitura, que selou um contrato que durou cinco anos, tendo início em 5 de agosto de 2011, com término no mês de agosto de 2016, data em que o referido imóvel voltou a ser patrimônio do estado. O chefe de gabinete da prefeitura, Rovieri Sá, que não quis gravar a entrevista, disse que a prefeitura está tomando as medidas cabíveis para que o prédio passe a ser, de fato, de propriedade do município. E não perca, no próximo bloco, você vai entender um pouco melhor a reforma trabalhista. Não perca, já já! Natal Poderoso Cartão Pais e Filhos Supermercado. Nas compras a partir de R$ 60,00 com o cartão Pais e Filhos, você concorre a três carros Fiat Mobi e cinco motos Honda 160 cilindradas 0km. Produtora Luz da Lua apresentam, Sétimo Caial em Cena, Festival Nacional de Teatro de Araçuaí. De 14 a 19 de novembro, no Centro Cultural Luz da Lua. Espetáculos a preços populares para todas as idades. O concurso de redação da Liquigás e Papaléguas foi um sucesso. Duas alunas levaram prêmio. A Daniela Karina, da Escola Estadual Frei Rogato. E a Sara Jardim, da Escola Estadual Arthur Berganioli. Parabéns às duas vencedoras!